Nesse final de semana eu recebi uma ligação de uma fonte no exato momento em que integrantes da Secretaria Estadual de Saúde, também do Corpo de Bombeiros, tentavam a todo custo salvar a vida de uma mulher baleada em São Luís de Montesbelos. Ela estava sendo trazida naquele momento para o Gol. As nossas equipes se mobilizaram em busca de informações e soubemos que naquele momento a mãe dela já havia sido morta. Conta pra gente esse drama com detalhes agora, Almir Costa, por favor. Olá Luciana, boa tarde, boa tarde aos nossos telespectadores. Pois é, uma tragédia em família, né? Esse homem não concordava com a separação e infelizmente acabou cometendo esse crime bárbaro, né? Matou essa mulher e a filha dela também. E o pior é que depois de cometer esse duplo homicídio, ele ainda tentou tirar a própria vida. Só não morreu porque foi salvo pelo filho dele que o encontrou já com um tiro. E aí acabou levando ele para um hospital lá de São Luís de Montesbelos. Mas é uma tragédia lamentável. Mais um dos casos que a gente mostra aqui daquela situação, né? Da pessoa que não concorda com a separação e infelizmente comete essas loucuras. Infelizmente não foi só a ex-mulher que dessa vez foi assassinada. A filha também foi assassinada e ele por pouco não perdeu a vida. Ele está internado aqui em Goiânia. A polícia civil lá de São Luís de Montesbelos está investigando esse caso, está apurando as circunstâncias disso que aconteceu. E o delegado que investiga esse caso vai falar agora sobre como estão essas investigações. Vamos acompanhar. Foi informado que o suspeito, inconformado com o fim do relacionamento com Simônia, invadiu a residência das vítimas e efetuou um disparo de arma de fogo contra elas, que foram socorridas, mas vieram a óbito na unidade hospitalar. O suspeito teria se dirigido para sua residência, onde teria tentado contra a própria vida, efetuando um disparo de arma de fogo contra a sua cabeça. O suspeito deu a entrada na unidade hospitalar inconsciente e foi transferido para o Hospital de Urgências de Goiânia. O suspeito responderá por duplo homicídio qualificado, sendo feminicídio, e as investigações seguem em andamento para ouvirmos as testemunhas e apurarmos as circunstâncias do crime. Pois é, infelizmente a situação dele é muito grave também. Se ele sobreviver, vai responder por esse duplo homicídio, inclusive pelo feminicídio. Agora, se infelizmente ele acabar falecendo, o caso será arquivado pela polícia. Mas é mais uma situação, né, Luciana, de desespero, de descontrole de muitas pessoas, que emocionalmente abaladas por esse fim do relacionamento, cometem loucuras, arbitralidades e atrocidades como essa. E a gente vai acompanhar esse caso aqui para saber da recuperação dele e como é que a polícia vai concluir essas investigações. Eu volto com você. E como tem crescido essa violência doméstica, né, estarrecedora. Ok, por enquanto, muito obrigada, Almir. Ok, vamos lá.